Música Olá meus amigos, estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Club de Tupã que tem a principal finalidade de levar até você informações a respeito das muitas profissões visto que Rotary é um clube de profissões e de profissionais mas também dos atos importantes que acontecem na nossa cidade as atividades em benefício da comunidade que acontecem na nossa cidade e na nossa região são iniciativas bem sucedidas que precisam ser apresentadas e precisam ser conhecidas de todos no Rotary nós temos algumas áreas de enfoque o que são essas áreas de enfoque? são nortes que nós temos para podermos dirigir as nossas atividades para sabermos exatamente para onde nós estamos indo eu gostaria de rapidamente falar sobre essas áreas de enfoque primeiro eu vou falar sobre algumas delas e depois eu falarei na ordem água e saneamento saúde materno e infantil prevenção e tratamento de doenças e depois educação básica e alfabetização desenvolvimento econômico e comunitário paz e resolução de conflitos essa não é a ordem a ordem correta é paz e resolução de conflitos prevenção e tratamento de doenças água e saneamento saúde materno e infantil educação básica e alfabetização desenvolvimento econômico e comunitário se você observou a maior parte dessas áreas de enfoque trata da questão de saúde inclusive o desenvolvimento econômico e comunitário inclusive a educação básica e alfabetização por quê? porque as pessoas quando tem educação quando tem conhecimento elas também se previnem e com o desenvolvimento econômico e social as pessoas vão procurar uma melhoria da sua saúde mas nessas áreas específicas água e saneamento prevenção e tratamento de doenças saúde materno e infantil nós estamos dirigindo os nossos trabalhos para o bem estar das pessoas por meio de uma boa saúde evitando doenças nós também aí chegamos lá no desenvolvimento econômico os governos têm menos despesa com tratamento com internação com todo tipo de tratamento médico que alguém possa necessitar e nós temos o nosso carro-chefe que é a campanha da prevenção ou da eliminação da poliomielite é polio and now essa é uma campanha mundial em que o Rotary desde 1985 trabalha para a erradicação da poliomielite em 1985 havia registrado no mundo 350 mil casos de poliomielite no ano passado nós temos 23 casos somente na região entre Paquistão e Afeganistão e ainda não conseguimos zerar a incidência de poliomielite nessa região por questões de conflito armado e também religioso mas nós estamos chegando lá porque na Nigéria que nós tínhamos muito problema o Rotary não conseguia uma penetração e havia muitos casos o governo acabou aceitando essa intermediação do Rotary Clube as crianças foram vacinadas e já faz mais de dois anos que não aparece nenhum caso de polio saúde saúde é coisa muito importante nós valorizamos muito isso valorizamos a saúde não é só o Rotary Clube todos nós a sociedade como um todo e hoje o nosso assunto no programa não podia ser diferente nós vamos falar sobre saúde sobre prevenção e uma série de outras coisas relacionadas ou correlacionadas com a prevenção de doenças e enfermidade e para isso estão conosco a Nailie Genovese Michelotti que é enfermeira e é coordenadora do programa municipal de IST e também a Juliana Bagnossi que é enfermeira da vigilância epidemiológica vocês estão bem? graças a Deus muito obrigado viu de todo o coração em nome da TV Câmara em nome do Rotary Clube pela presença de vocês aliás a Nailie já esteve conosco na nossa reunião foi brilhante na apresentação de um programa que nós vamos falar no segundo talvez não no segundo bloco já no primeiro mas no segundo bloco mais intensamente que é Hepatite Zero então eu quero dar as boas-vindas a vocês e vamos começar conhecendo um pouquinho né? Juliana é o primeiro contato que eu tenho com vocês isso é muito bom muito importante você é natural de onde Juliana? eu sou nascida de Marília Marília eu falo aqui pertinho sim, bem pertinho isso e vim para Tupã bem nova com oito anos a gente veio para cá meu pai veio transferido para cá na antiga Maridísio que não existe mais e aí ficamos em Tupã e casei tenho filhos e continuo aqui em Tupã você ficou aqui? sim estudou aqui em Tupã? não, eu me formei em Marília na família com o primeiro ano para o ensino básico ah, sim, sim sou da época do Bartira ah, aqui estudou em escola pública isso, do Bartira nos bons tempos da escola pública não que agora seja ruim mas não há a mesma dedicação dos próprios alunos sim então os professores tem que trabalhar muito mais a parte de postura ética sim, ética postura disciplina isso e aí as matérias vão ficando meio relegadas a segundo plano mas e depois aí você fez você estudou do Bartira aí depois eu fui para o Índia Vanuíri e depois fiz enfermagem na FAMEMA em Marília em Marília isso e depois que você se formou quer dizer, você não saiu de Tupã você continuou morando aqui ou mudou-se para lá não, eu morava com a minha avó lá na época da faculdade eu fiquei lá aí me formei em dezembro de 2005 em 2006 eu já voltei para Tupã e comecei a trabalhar na prefeitura logo de início já se estabilizou não teve uma passagem por outros caminhos não, depois eu fiquei aqui um ano no ano de 2006 aí em 2007 eu fui para o município de Bastos onde eu fiquei de 2007 a 2012 lá e aí quando teve o concurso da UPA eu voltei para Tupã e aqui está fiquei na UPA um tempo e voltei para a prefeitura agora de novo mas que bom é bom a gente saber disso e nós sabemos que temos excelentes profissionais na área de saúde né um dos programas que eu que nós apresentamos aqui no ano passado um médico fez um seguinte comentário disse que em Tupã a saúde anda sozinha porque só temos profissionais de alto nível né de alto gabarito e isso significa que ele estava tecendo elogio a vocês também né como funcionárias de gabarito você disse que é casada sim você casou-se depois da faculdade foi foi em 2010 e filhos tem? só um pouquinho ai esse só um pouquinho significa quantos? 12? não um pouquinho menos 4 4 filhos 4 filhos ah legal hein e a idade deles? a minha mais velha tem 8 anos a minha segunda tem 2 e os gêmeos de 4 anos ah bom está explicado tem gêmeos tenho por isso essa rapidez se monte eu tenho 4 também então eu também tenho 4 então eu não posso falar muito só 4 eu tenho porque podia ter mais interessante que quando eu me casei já há mais de 43 anos a gente falava que a gente queria ter 6 meninas olha o pensamento jovem ah eu queria um monte de menina dentro de casa vieram duas né vieram duas as mais velhas e depois de 20 anos quando a mais nova estava com 20 anos vieram os meninos que agora eu tenho um com 15 e tenho um com 14 né então 4 filhos também então vamos lá uma família grande em torno da mesa eu faço questão da gente sempre almoçar juntos o jantar é mais difícil porque os horários diferem etc mas o almoço todos os dias é nós fazemos o almoço em conjunto para que a família esteja unida e para que eles saibam que são participantes de uma família né mas muito bom parabéns pelos seus pelos seus bebês vamos conversar um pouquinho também né estou deixando você quietinha aí mas também não vai não vai deixar de falar um pouco mas vamos lá já que eu comecei perguntando a ela onde ela nasceu e você é natural de onde? eu sou nascida aqui em Tupã mesmo Tupã mesmo? sim de uma família tradicional do seu Osmar Genoves sim foi diretor do India Vanuiri por muitos anos né bastante conhecido estudei no India Vanuiri também numa época muito boa debaixo dos olhos do pai não? não não ele já tinha saído ele já tinha saído? ele já tinha saído ufa é porque eu tenho uma filha que fala assim aliás as duas né que eu dei aula para as duas as duas foram minhas alunas eu dei aula há muitos anos de história e geografia e num tempo mais antigo ainda eu dei aula de OSPB Organização Social e Política Brasileira e as minhas duas filhas foram minhas alunas então eu dizia para elas aqui em casa eu sou pai na igreja eu sou pastor mas lá na escola eu sou professor e quero ser tratado quero respeito não tenho preferência não posso ter preferência né sim aí então o seu pai já tinha saído meu avô é meu avô já tinha saído meu avô já tinha saído mas assim foi uma época muito boa sim do India Vanuiri posteriormente fui para Adamantil estudar na FAI onde eu cumpri a graduação de enfermagem e depois concluí duas pós-graduação uma em Marília de saúde pública e uma em Rio Preto na Faculdade de Medicina de Rio Preto sobre sexualidade muito bem que beleza isso é muito bom né estudar faz bem sim e assim que se formou você já estava empregado já conseguiu um emprego como é que foi como é que foi sua trajetória profissional lembre-se que eu disse no início que rua estaria um clube de profissionais então a gente sempre pergunta como é que foi a trajetória né como é que você chegou onde está hoje sim conheci o Dildo eu estou terminando a faculdade já saiu o concurso para a estratégia de saúde da família na ocasião sim que é da prefeitura aqui mesmo em Tupã aqui mesmo em Tupã eu prestei e iniciei a carreira na estratégia de saúde da família que são os postinhos da família sim lá permaneci durante 3 anos e alguns meses e depois eu fui para o ambulatório onde também prestei o concurso e estou até hoje há mais ou menos uns 10 anos permanece até hoje então o seu único empregador até hoje foi a prefeitura municipal prefeitura sim isso é muito bom né fazer carreira dentro daquilo que você que você se presta a fazer e qual é a atividade principal hoje de ambas dentro dessa área na sua área de trabalho qual é a sua as suas especificações qual é a sua atividade lá dentro do ambulatório o ambulatório é um serviço especializado né de infectologia a gente chama de ambulatório de moléstias infecciosas lá nós atendemos diversas patologias né dentre elas as mais conhecidas a AIDS as hepatites virais sífilis e dentre todas as outras que são encaminhadas ao médico infectório sexualmente transmissível sim a maioria delas né sim sim e lá nós atendemos essa população que é encaminhada também trabalhamos desde a parte de prevenção diagnóstico e tratamento dessas pessoas sim então nós contamos com uma educadora que faz toda essa área de prevenção de palestrinhas em escolas rodas de conversas e tudo que que nos recruta a gente aceita e a gente é muito assim parceiro e a gente acha que isso nos enriquece muito parcerias a gente adora então a gente trabalha com essa questão da educação fora do ambulatório de levar informação à população também realizamos a distribuição gratuita de insumos de prevenção tanto preservativo masculino feminino e gelubrificante dentro também da prevenção realizamos os testes rápidos que são os testes de detecção das patologias que a gente trabalha então nós temos o teste rápido de HIV hepatite B hepatite C sífilis e aí após diagnóstico o acompanhamento e o tratamento desses pacientes esse teste você diz teste rápido o resultado sai em quanto tempo de 10 a meia hora de 10 minutos a meia hora 10 minutos quer dizer hoje se você fizer um teste por exemplo para detectar o HIV em 10 minutos a pessoa pode ter um resultado é o HIV ele é diferente dos demais porque o HIV a gente chama de teste de diagnóstico sim então no mesmo instante a gente já consegue executar dois testes né de marcas diferentes e dizer para a pessoa com certeza se ela tem ou não diferente da hepatite B C e sífilis que são testes de triagem uma vez que eles dão reagente né ou positivo como a maioria das pessoas chamam precisam de outros testes para a confirmação da doença entendi quer dizer mas é uma é um sinal sim de que ela precisa e a incidência dessas dessas moléstias dessas patologias é muito grande como é que nós estamos aqui na nossa cidade o HIV é maior acaba sendo maior até do que as hepatites virais assim todas elas são doenças assintomáticas embora tenha a fase aguda da doença posteriormente vem a fase de latência que a gente chama da fase assintomática e isso permanece por muitos anos o HIV por exemplo pode levar de 6 a 10 anos para a pessoa começar a ter algum tipo de sintoma entendi as hepatites até mais pode chegar a 30 anos sem sintomatologia nenhuma para depois começar a ter algum sintoma o que já indica uma fase muito avançada da doença sem dúvida o que nos dá um prognóstico muito ruim para essa pessoa então assim para você ter uma noção de HIV nós estamos com 32 novos casos aqui em Tupan esse ano notificados aqui em Tupan lembrando que o ambulatório ele é referência para 16 municípios da região então nós atendemos Tupan e mais 16 municípios e esses 32 casos é exclusivo da cidade de Tupan não, não são 16 municípios que são referenciados para cá mas a grande maioria ainda está com a gente infelizmente e não é por falta de informação não é verdade? a gente acredita que assim hoje em dia com a informatização a quantidade de acesso que a população tem a informação ela está muito mais rápida muito mais acessível ela está na palma da mão o aparelho de celular o smartphone então a gente acredita que falta de informação não seja o que eu acredito que não faz essa epidemia acabar é a falta da gente se enxergar como uma pessoa vulnerável conscientização sim exatamente porque os jovens acham que com eles não vai acontecer não só os jovens até mesmo aquele casal estável que muitas vezes acontece um deslize e é nesse deslize que pode acontecer que pode contaminar dentro de casa e aí desencadeia toda uma situação de tratamento e na sua área qual é a sua atividade principal vamos lá o setor de vigilância epidemiológica ele tem na verdade uma área bem grande que ele pega a gente fala muito da questão da vacinação que é o setor responsável pelo controle dos imunobiológicos desde vacina como também soro e imunoglobulina que a gente também trabalha mas também somos responsáveis por todo o controle das doenças de notificação compulsória quando a gente entra de dengue sarampo leishmaniose leptospirose então as grandes áreas são essas mas também trabalha com a parte de declaração de óbitos declaração de nascidos vivos então uma área bem grande sim é um leque bem grande de atividades e você falou de algumas doenças leishmaniose o que mais? do sarampo a dengue todas elas geram de transmissão é um absurdo nós vivemos no século 21 e ainda temos esse tipo de caso esse tipo de problema e eu acho que uma coisa que afeta ambas as áreas não é a desinformação mas é aquela história de que não vai acontecer comigo o que aconteceu por que nós tivemos que fazer uma campanha mais forte da vacinação da polio porque no meu tempo de escola que é bem anterior à de vocês eu tinha coleguinhas de escola que foram afetados pela poliomielite que tinham muita dificuldade de locomoção que usavam aparelhos nas pernas que usavam muletas e nós convivíamos numa das séries eu não me lembro se foi quarta série terceira série eu tinha dois coleguinhas que foram afetados pela poliomielite então a gente correu para se vacinar como os casos sumiram as mães jovens hoje não tiveram esse contato nunca viram alguém afetado pela poliomielite então não dão a real importância e isso não é só em relação a polio em relação às demais afecções que a gente não vê mais não é o fato isso mesmo e isso aumenta o trabalho de vocês aumenta e bastante o trabalho de vocês mas nós vamos ter oportunidade no segundo bloco de falarmos um pouquinho mais sobre isso e entrarmos mais detalhadamente em alguns assuntos porque agora nós precisamos fazer um breve intervalo e depois desse intervalo nós voltaremos a falar sobre essa questão importante prevenção de doenças e de enfermidades eu peço a você que nos aguarde só um pouquinho nós já voltamos o nosso intervalo é bem rápido até já E aí E aí